A Cabeça Cheia Cheia de ilusões Longe de mim Ter opiniões Não sei Quem é que foi o culpado Não sei Porquê que olharam para mim Não sei Se é legal ou traficado Só sei que para mim não estava assim Só passei ali Eu nem queria entrar Era tanta gente E eu fui sondar Falavam aos gritos Chamavam alguém Olharam para mim Não me senti bem Não sei Quem é que foi o culpado Não sei Porquê que olharam para mim Não sei Se é legal ou traficado Só sei que para mim não estava assim Não sei Se é bola não com a bola preta Não sei O que é regionalização Não sei Eu não sei de nada Eu só sei que para mim não estava assim Falavam aos gritos Os carros Se chamavam alguém Olharam para mim Não me senti bem Não sei Quem é que foi o culpado Não sei Porquê que olharam para mim Não sei Se é legal ou traficado Só sei Que para mim não estava assim Não sei Se é bola branca ou bola preta Não sei Se é regionalização Não sei, eu não sei de nada Eu só sei que para mim não está bem assim Não sei, estou a mais de tudo lá Não sei, o que é que o povo é timor Não sei, eu não sei de nada Eu só sei que para mim não está bem assim Não sei, quem é que foi preocupado Não sei, quem é que olharam para mim Não sei, eu não sei de nada Eu só sei que para mim não está bem assim Não sei, eu não sei de nada Não sei, eu não sei de nada Eu só sei que para mim não está bem assim Não sei, eu não sei de nada